E é hora de introduzir uma nova nação. E um novo tipo de arma no jogo. O mais importante nessa arma é a nova mecânica. A mecânica é altamente complicada. O veículo que estamos introduzindo. Montamos o veículo peça a peça, literalmente, como um quebra-cabeças. Anunciamos recentemente uma árvore técnica completa para Polônia, na WG Fest em Moscou. É algo lógico, já que o primeiro veículo já está no jogo há mais de meio ano. E é hora de introduzir uma nova nação. Deem boas-vindas aos italianos. Já temos um grande número de nações adicionadas ao jogo. E está ficando cada vez mais difícil adicionar novas. Para criar uma árvore técnica completa do nível 1 ao 10, podemos usar apenas as nações que estabeleceram suas indústrias de construção de tanques imediatamente após a Primeira Guerra. Após a Primeira Guerra, os italianos, como muitos outros países, ficaram interessados nos veículos blindados que apareciam naquela época. Os primeiros protótipos foram emprestados por outros países que já haviam iniciado o desenvolvimento de sua indústria de construção de tanques. Primariamente, esses protótipos eram uma combinação de soluções de engenharia ou uma cópia direta. No que se refere à árvore técnica italiana em sua totalidade, até onde tradicionalmente vai o nosso desenvolvimento, os níveis baixos intermediários apresentam veículos da Segunda Guerra ou antes dela, enquanto os níveis altos apresentam veículos, projetos e trabalhos posteriores à guerra que podem distinguir a nação em meio às outras, incluindo na jogabilidade. Começamos com a árvore técnica de tanques médios. Ela será uma árvore técnica completa do nível 1 ao 10. Falaremos sobre essa árvore técnica mais tarde. Por enquanto, vamos revelar o primeiro veículo premium de nível 8, Progetto M35 Modificação 46. O Progetto M35 Modelo 46, Progetto 46... Bom, ainda não decidimos o nome. Em sua totalidade, a escola italiana de construção de tanques não possuía uma base vasta de conhecimentos ou recursos. Ela geralmente buscava pegar emprestadas soluções de engenharia exitosas e aplicá-las aos seus veículos. O veículo que estamos introduzindo como premium, um tanque médio de nível 8, é exatamente uma dessas simbioses. Raízes históricas. Falando francamente, não há muitas. O veículo não foi montado, nem teve um projeto completo. Montamos o veículo peça a peça, literalmente, como um quebra-cabeças. O modelo é tão historicamente preciso quanto possível. Digo, há informações suficientes em quase toda montagem e submontagem, mas nunca houve um veículo montado. Alguém pode dizer, não é historicamente preciso. Contudo, todos os veículos historicamente precisos já haviam sido usados na árvore técnica, e havia informações suficientes para criar um veículo premium completo, mas não tão historicamente preciso. Era importante para nós que o veículo premium tivesse a mesma jogabilidade dos veículos de níveis altos da árvore técnica. Esse veículo lembrará seus companheiros da árvore técnica italiana, não só na aparência e na jogabilidade, mas também na tripulação. Isso significa que você pode usar o veículo para treinar a tripulação e praticar o estilo de jogabilidade dos veículos de níveis altos italianos. Falando nisso, a tripulação consistirá em quatro pessoas. É aqui que eu preciso das moças das operações festivas. O veículo representa um tanque médio com um projeto clássico. Não tem uma armadura excepcional, que é bem típica da escola de construção de tanques europeia na época. Em outras palavras, nós nos concentramos em mobilidade, poder de fogo e ângulos de depressão eficientes. O mais importante nesse veículo é a arma. Não importam as características técnicas do veículo. Dispersão, precisão, tempo de recarga. O mais importante nessa arma é o novo sistema, uma nova mecânica. Autorecarga ou carga ou recarga. Tambor, espere, estou me carregando. Talvez seja mais fácil explicar como funciona. Na realidade, a mecânica de autorecarga teve um grande número de implementações. Chamamos de tambor autocarregador. Eles tinham nomes diferentes. Havia o rack de munição de primeira ordem, que podia ser carregado rapidamente, e o rack de munição de segunda ordem, que podia ser usado para a colocação manual dos projéteis. Logo, estávamos pensando em como introduzir isso no jogo. Os italianos também tinham carregadores automáticos semelhantes. E foi assim que a nova mecânica foi adicionada. Vamos falar disso em detalhes em um minuto, mas por enquanto vamos falar da nova interface. A atualização não mudará muito a retícula atual, mas acrescentará elementos necessários para que o jogador sempre possa olhar e avaliar rapidamente a situação do mecanismo de reposição. Quantos projéteis faltam, qual é o estado da autorecarga e qual é o tempo de recarga entre disparos. Um jogador pode avaliar essas informações usando a interface nova. Esses novos elementos só estarão disponíveis para os veículos com a nova mecânica. Falando na mecânica de autorecarga, estávamos pensando por que não podemos fazer algum tipo de revólver em que você pode carregar ou recarregar um disparo, se quiser. A mecânica fornece opções de jogabilidade variáveis. Você pode jogar como um veículo padrão sem essa mecânica e como um veículo com uma arma de tambor. A mecânica é semelhante a um tambor das seguintes maneiras. Você não tem um projétil único, mas vários. Também há uma pausa entre os disparos quando você não pode abrir fogo. Isso se chama autorecarga. A mecânica também lembra armas cíclicas por você começar a autorecarga imediatamente após um disparo. A mecânica é peculiar porque todos os processos ocorrem de forma automática. A autorecarga começa após disparar um projétil. Você não precisa fazer nada, mas se você abrir fogo prematuramente antes de completar a autorecarga, o processo será interrompido e começará de novo. Se dispararmos um único projétil, a autorecarga começa sem nossa participação. Se não atirarmos durante esse momento, o projétil será reposto. Com apenas um projétil disparado, a autorecarga leva, por exemplo, 8 segundos. Com dois projéteis disparados, a autorecarga leva 11 segundos e depois 8 segundos. Com todos os três projéteis disparados, a autorecarga leva aproximadamente 14, 11 e depois 8 segundos. Quanto mais projéteis já carregamos, mais rápido serão recarregados os próximos. Se você está esperando um projétil se autorecarregar, você disparará mais lentamente que um veículo normal. Se você disparar todos os projéteis de uma só vez, você estará recarregando por tanto tempo que até um veículo com tambor seria mais rápido. Uma forma certamente errada de usar esse veículo seria usando apenas uma técnica de disparo único. Se você pretende disparar todos os projéteis o tempo todo, use um veículo com tambor. Ele fará essa tarefa com muito mais eficiência. Se você pretende apenas disparar projéteis únicos de um lugar com cobertura, veículos normais farão um serviço muito melhor. A forma certa de usar um veículo com esta mecânica é combinar os dois tipos de jogabilidade. Você pode jogar como se estivesse em um veículo normal. Disparar, procurar cobertura, recarregar, disparar novamente. Você pode jogar como se estivesse em um veículo com tambor. Sair da cobertura, disparar todos os projéteis carregados e se esconder atrás da cobertura outra vez. Você tem uma opção. Por exemplo, o projétil ricocheteia no alvo e você sabe que não tem mais a chance de descarregar todo o seu dano potencial após ter disparado o primeiro tiro. Você simplesmente aguarda até que um ou dois projéteis sejam repostos. O tempo de auto-recarga é muito menor que o tempo de recarga total de um tambor. Assim que aparece uma chance. Por exemplo, quando a equipe inimiga comete um erro, a situação do jogo muda. Você descarrega um tambor completo e sabe que vai pagar por isso com um tempo de recarga bem longo. Mas você sabe que mais tarde terá tempo de fazer uma recarga completa. Assim, avaliando corretamente a situação do jogo, você pode usar um veículo com auto-recarga em uma função que aproveitará ao máximo seu potencial de combate. Nos próximos dias, nosso italiano receberá suas configurações primárias e partirá para o teste fechado. Ainda há muitos testes a serem feitos. Faremos experimentos com os tempos. Faremos experimentos com as proporções. Veremos qual opção é melhor e qual tipo de jogo é mais adequado. No momento, estamos no estágio do primeiro teste e essas são apenas configurações preliminares. As mecânicas têm um vasto potencial e não são adequadas apenas para tanques médios. Também temos tanques pesados e temos veículos que são peculiares em outras características no jogo. No geral, nossa tarefa é fazer um novo tipo de arma no jogo. Mas não se apresse em julgar um veículo apenas por suas características técnicas. A mecânica é altamente complicada e seria errado julgar apenas em números. Queremos analisar a experiência de jogo, examiná-la e avaliá-la com base nos resultados do teste. Por isso começamos os testes tão cedo. Os italianos não chegarão na próxima atualização. A atualização 9.22 é relacionada aos soviéticos. E é claro, queremos ouvir seus comentários sobre a árvore técnica italiana e a mecânica de autorrecarga. Visitem nosso fórum e deixem seus comentários nas redes sociais. Até logo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Obrigado.